Davi, eu não quero papo, você quer me dar? Dá pra mim aqui, ó. Poderia ter trazido sua bola, se eu não dá pra mim. Você quer me dar uma papo? Quer comer papo ou você quer me dar ela? Dá um pedacinho pra mim? E você não, você me dá um pedacinho de batata? Me dá? Você quer me dar uma batatinha? Dá pra mim. Dá pra mim. Só Gabi, dá pra papo. Não, não. Tinha o desusunadinho. Papá. Papá. Gabi, você quer me dar uma papo? Não, não, não. Deixa aparecer aqui. Eu quero que filma. Não dá pra ver a filma. Eu me quero que filma, papi. Você quer o que? Eu quero que me filma. Não quer? Que? Eu quero. Olha o sol que bonito. Faz um bagulho. Que coisa é papi que me filma? Nossa, a mão tá fria. E a mão aqui, filma. Dá pro meu livro. Tá de. O que? Você também quer? O que você quer? Gabi, Gabi, Gabi do carro. Olha pro papai. Dá uma papa pra mim, batata pra mim. Dá pro papai essa, ó. Dá pro papai. Papai? Grazie. Grazie. E aí? A sua gordura não é? Você puxou a mãe, gordura? Tá. Tadim. Hum? Tadim. Tadim. Padailim. Tadim. 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 Hum?